É, o Dato não foi um amigo que você fez aí, que você disse, né? Você tem ainda ligação com alguns atletas ali no meio do futebol? Quem que você fez mais amizade? Tem mais ligação desse tempo todo aí no futebol? Não, eu nunca briguei com ninguém dentro do futebol, assim. Como eu falei, cada um tem uma amizade diferente, né, num grupo. Isso, é comum, né? É, tem jogador que se identifica melhor com o outro, né, e a gente tem que respeitar. Ah, cada jogador tem um jeito de ser, eu mesmo, eu era um menino maluquinho, né? Um carinho imenso que a torcida teve, colocou esse nome. O Vitor, você mesmo falou que era um cara calmo. Tem muitos jogadores agitados também, o Dato era agitado, então cada um tem o seu jeito. Mas eu fiz grandes amizades, sim, no meio do futebol, e na época lá eu sigo quase todo mundo. Você abraçava muito os gringos, né? A turma gostava. Os gringos gostavam do Luan, né? Eu queria aprender o espanhol, o casteliano aí, mas... Mas é, o Dato era chato, bicho, eu vou dedurar ele aqui, o Dato era chato demais. Quando eu cheguei também eu tinha um problema de renite, ninguém queria ficar comigo concentrado. Os caras ficavam, ó, vai pro outro quarto, vai pro outro. Aí eu fiquei chateado com isso, tem que fazer um tratamento. Aí eu fiquei sozinho no quarto, né? Então eu acho que aí o Dato chegou e pediu pra ficar comigo, e aí foi aí que a gente... Mas ele ficava até madrugada falando de futebol, cara, era muito chato. Ó, Luan, amanhã a gente tem que ganhar, amanhã a gente tem que ganhar. Eu falei, pô, deixa amanhã, amanhã a gente joga, pô. Mas era um amigo assim pra sempre que eu fiz aí. Eu acho que ele, o Emerson, o zagueiro, conversa bastante. Sim. Tardelli, né? Manda mensagem de vez em quando. E eu não tenho raiva de ninguém, não, porque eu nunca fiz maldade com ninguém. Se a pessoa falar que o Luan fez maldade com alguém, tá mentindo. Tem o meu jeito de ser, temperamento difícil. Antigamente, hoje já tô mais maduro. Mas fiz muitos amigos, acho que sim. Ele, o Luan tá falando aí do Tardelli. A gente tentou, gente, fazer um grande encontro aqui, Luan e Tardelli. Mas o Tardelli tá resolvendo uns problemas particulares, tá em São Paulo. E infelizmente não esteve aqui, né, pra participar com a gente. Mas em outra oportunidade vai estar aqui o Luan, voltando a BH. Se quiser participar também, vai ser super bem-vindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.